Tem uma coisa que eu falo aqui, gente, e repito sempre, certas questões ligadas a ataques no Brasil contra determinadas pessoas, classes, cor, ou posição, como é que eu posso dizer, pessoas que se LGBTs, enfim, que tem suas posições sexuais diferentes, o que acontece? Nunca vão acabar no Brasil porque os mesmos que defendem a causa são os mesmos que usam a causa para atacar os opositores. Então é assim, é crime quando você fala, quando você de direita fala de alguém, mas não é crime quando o de esquerda usa aquele termo para ofender você de direita. Vocês entenderam? É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Nós temos aí o Supremo, né, aprovou o crime contra as pessoas LGBTs. E de repente a gente vê um parlamentar que se diz defensor dessa classe, usando termos que eles dizem que ofende a classe para ofender outras pessoas. Como é que a gente avalia esse governo? Simples. Um governo que usa as pessoas para atingir um propósito, mas que na prática eles mesmos não acreditam naquilo que eles dizem defender em nome de determinada classe. Nem querem que aquilo ali deixe de existir. Bom, vamos para os comentários aqui rapidinho. Vamos para os comentários para ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores. Sueli Sueli, minha amiga. Quando a memória é curta, o bolso é afetado, o desgoverno não é novidade. Continua fazendo o L e vai reclamar na porta do Palácio da Alvorada. Comentou aqui no vídeo, faz o L. A partir de abril, 13 mil medicamentos ficarão mais caros. Tá aí. Mais uma, né? E é o aposentado quem paga essa conta. A turma tão defendida por Lula e tão maltratada por Bolsonaro. Bom, flagra. Vídeo mostra o momento em que Jenis faz ataque homofóbico a Nicolas Ferreira. Fala, chupeta. Vou mostrar o vídeo para vocês já, já. Vamos aqui à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sino das notificações, marca aí a opção de receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição do vídeo tem chave pixel, eu convido você a ser um apoiador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives, gente, são todos os sábados, às 21 horas. Perdão, às 20 e 30, tem que lembrar, às 20 e 30 horas. E no nosso live, o seu comentário ganha voz. Aqui o seu comentário traz o assunto. E no final da descrição, o link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde você vai receber todas as matérias em primeira mão. Como eu disse, se fosse o contrário, lembram do discurso do Nicolas? O cara defendeu a mulher biológica, o ser original, né? Mas ele foi tratado como, nossa, quer dizer... Aí vem um deputado, depois faz um ataque no mesmo contexto para ofender, mas aí... Mídia. Deputado Janones não fez apenas um ataque contra Nicolas Ferreira, mas vários. Ficou atacando várias vezes até ser notado. Ou seja, ele queria aparecer, ele queria chamar a atenção. Né? Tem que ser caçado. Bom, vamos aqui à matéria rapidinho, porque eu vou passar o vídeo para vocês, já, já. O deputado federal André Fernandes, PL, divulgou um vídeo em que o colega de casa André Janones, avante MG, chama Nicolas Ferreira, PL, MG, de chupeta durante uma audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A fala de Janones ocorreu momentos após Ferreira ter sido chamado de chupetinha em vídeo, que viralizou. O deputado pediu a palavra e afirmou que Dino estaria tratando os deputados com deboche e que ali não teriam palhaços. Outros parlamentares, então, começaram a provocá-lo, gritando chupeta, além de vai peru que Nicole, em referência ao discurso feito por ele na sessão do Dia das Mulheres na Câmara. Ferreira, então, interrompeu sua fala e pediu para o presidente da comissão, Rui Falcão, lhe garantir seu tempo. Bom, no Twitter, André Fernandes atribuiu esta outra declaração também ao aliado do presidente Lula. PT, deputado Janones não fez apenas um ataque homofóbico contra Nicolas Ferreira, mas vários. Ficou atacando várias vezes até ser notado. Tem que ser caçado. A esquerda não vai reclamar do ataque homofóbico. Questionou o parlamentar. Quer dizer, agora não, né? Agora ninguém vai reclamar. Cadê aqui, gente? Deixa eu colocar em tela inteira aqui. Cadê aqui? Colocar em tela cheia. Cadê aqui? Pronto. Vamos lá. Vou colocar aqui, gente. Vou até colocar mais pertinho para vocês ali, para vocês ouvirem melhor o negócio. Né? Vamos baixar aqui o volume. Pelo menos duas vezes. Uma vez no início e outra vez no final do vídeo, você consegue ouvir. Para vocês talvez não devem ter ouvido direito Porque como foi um áudio Captado no externo Externamente Longe do alcance Mas se você baixar Se você entrar na matéria Na descrição que o link está aí E ouvir mais de perto Você vai perceber isso claramente Os ataques Bom, está aí a matéria Isso é esquerda gente, como sempre Eles não estão nem aí para ninguém Para ninguém Literalmente eles não estão nem aí para ninguém Só querem usar as pessoas Defendendo a causa, mas quando interessa Para eles, eles usam aquilo que eles criticam Para ofender as outras pessoas E a imprensa, claro Se isso fosse um bolsonarista Vixe, meu Deus do céu Sueli, Sueli, minha amiga Infelizmente só existem dois caminhos Na vida do crime, cadeia ou cemitério Pense muito antes De seguir este caminho tortuoso Comentou ela aqui no vídeo Caso Moro Testemunha que delatou a operação Teme ser morta Aí, né Mais um comentário Fabrício Silva Bom dia Ele está fazendo isso Para tirar o foco da ligação Do PT com o PCC E parece que o governo Vive toda hora Buscando uma coisa Para tirar foco de outra Desde o início Desse governo É uma atrapalhada Em cima da outra É um escândalo Em cima do outro Né E uma tentativa Para abafar um Criando É um rolo danado Esse governo Urgente Flávio Dino Acusa De fornecer armas Para o PCC Durante sessão Na CCJ Está aí marcado o comentário Sueli Schmidt Minha amiga Um abraço Querida Olha ela aqui O desespero é tanto Que estão produzindo Fake news Contra eles próprios Que venha A CPMI Quando Quando a CPI Arrochar Quando a CPI Cadê aqui Arrochar a giripoca Aí abre o bico Comentou no vídeo Urgente Flávio Dino Acusa Cax De fornecerem armas Para o PCC Durante sessão Na CCJ Está aí gente Daqui a pouco A gente volta Com mais informações Fui Com mais informações